Liyahu Pietrushka, de 102 anos, é um sobrevivente do holocausto. Até poucos dias pensava que a família dele havia sido morta, mas descobriu que seu irmão mais novo sobreviveu à guerra e teve um filho. Alexandre, de 66 anos, saiu da Rússia para conhecer o tio em Israel. Informações no Museu Yad Vashem, em Jerusalém, possibilitaram o encontro. O memorial do holocausto reúne dados de centenas de famílias que têm parentes considerados desaparecidos há décadas. Eliyahu fugiu da Polônia para a União Soviética em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial começou. Seus pais e um irmão foram mortos no campo de concentração. O irmão mais novo, Wolf, conseguiu fugir, mas Eliyahu não sabia. Seus pais e um irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão. Aqui, em Israel, vocês não vão ser soltos, não vão ser soltos. Tudo bem, tudo bem, tudo bem.